Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? O valor da expressão A igual a log de meio na base 2 mais log de 32 na base 8 é... Para resolver essa questão, eu vou reescrever o meio, o 8 e o 32 como potências de base 2, afinal, o logaritmo é um expoente. Então, log de 2 elevado a menos 1 na base 2 mais log 8 é 2 ao cubo e 32, 2 elevado a 5. Agora, eu vou utilizar uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte. O número que está em cima, eu vou derrubar em cima. Então, o número que está em cima, eu derrubo em cima. E o número que está embaixo, eu derrubo embaixo. Ou seja, o expoente da base, eu derrubo embaixo. Então, eu obterei A igual a menos 1 log de 2 na base 2 mais 5 terços log de 2 na base 2. Lembrando que log de 2 na base 2 é 1, pois 2 elevado a 1 é igual a 2. Logo, menos 1 vezes 1 mais 5 terços vezes 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1 e 5 terços vezes 1 é 5 terços. Tirando o MMC é 3, 3 dividido por 1, 3 vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 5, 5. 5 com menos 3 dará 2 terços. Portanto, A igual a 2 terços, o que corresponde à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aproveite e inscreva-se.